Então aqui a dica desse carboidrato super importante pro treino galera Então passo a passo aqui, vamos cozinhar ela galera Vamos cozinhar essa batata doce Beleza pessoal, vamos cobrir ela aqui Deixa a cobertinha Galera, vamos colocar água pra ferver só até cobrir ela galera Se colocar muita água demora muito pra ferver, não precisa galera Beleza pessoal, coloquei água só até cobrir a batata Não precisa lotar de água, não demora muito pra cozinhar Pegou pressão, 5 minutinhos de liga Só 5 minutinhos de pressão de liga porque até perder a pressão aqui Ela vai acabar de ferver sozinha aí nessa água quente, beleza? Então vou deixar, vamos esperar esfriar aqui pra nós dar sequência, beleza? Beleza, tamo junto galera Beleza pessoal, agora você vai abrir Você vai abrir a batata Vai escorrer Aí escorre ela Certo? Certo? Aí pessoal Descorta ela Em fatiazinha Essa casca foi lavada Tá bem cozidinha Não pegou terra Corta todas As pontinhas feias aqui Der angry Tieta Aqui Vamos lá. Agora... Beleza, pessoal? Agora vamos separar as quantidades para nós bater depois. Nos potinhos, ó. Vem nos potinhos? Vamos separar agora. Ó. Vamos colocar separadinho os potinhos, ó. Essa quantidadezinha, ó. Tá tudo separadinho para não grudar. Coloca tudo separadinho. Se não gruda, aqui você pode fazer as batidas de liquidificador. Tá tudo separadinho para você fazer as batidas. Ainda vai sobrar potinho. Dá para pôr mais, você viu? Vamos pôr contadinho já. Aí, ó. Aí, beleza, galera? Aí... Aí, fechou. Ó. Fecha aqui. Aqui. Fecha. Fecha aqui. Aí, galera. Aí, manda lá para dentro. Deixa eu tirar esses hambúrgueres aqui. E aí, galera. Manda lá para dentro. Armazena tudo. É sorvete. E aí, beleza. E aí, beleza. Acabando aqui nesse cantinho. Deixa eu pôr os hambúrgueres ali. E beleza. Aí, fechou. Beleza, galera? E aí, galera. знаю agora. E aí, galera. E aí, galera. Ae, galera. Tchau, tchau.